Uma política de incentivo para que o etanol produzido no Piauí seja misturado com a gasolina e outros biocombustíveis foi apresentada pelo governo estadual como uma das modificações propostas pela reforma administrativa. A expectativa com a medida é reduzir o ICMS do etanol de 25 para 19% e assim incentivar a produção no Piauí e reduzir o preço do etanol nos postos de combustíveis. Aqui se busca incentivar a produção e o consumo local de etanol, a partir do que? Da redução da alíquota de ICMS do álcool. Aqui no caso do Piauí nós estamos propondo uma redução em 6 pontos percentuais, ou seja, uma redução bastante significativa. Para estimular a produção local, nós temos produtores locais de etanol e também o consumo de etanol, que é um combustível menos poluente. Então, a ideia é que não se mexa no preço da gasolina, porque vai ter uma compensação de 2 pontos percentuais, como é uma mistura, a ideia é que isso não impacte no preço da gasolina. Mas impacta negativamente, não impacta para baixo no preço do álcool, e isso se torna um atrativo para os consumidores, aqueles que possuem veículos automotivos. Hoje o consumidor opta na hora de abastecer seu veículo, principalmente se for de motor flex, pelo combustível de menor valor. A gasolina, que é em média vendida a R$ 3,09, está sendo substituída pelo etanol, que custa o litro R$ 2,75. Com a medida se aprovada, esse preço do etanol cairá ainda mais. Uma notícia que anima o consumidor. Em relação ao álcool, como já vi em pesquisas, acima de R$ 0,50 compensa mais a base com álcool do que com gasolina. Sem estímulo, já estamos recorrendo mais ao álcool e com estímulo ainda mais. Eu mesmo praticamente sou álcool agora. Muitas das vezes, a questão do preço até prejudica a questão dos motores, porque tem a questão da qualidade da gasolina, né, gente? Eu, pelo menos, não sei, não conheço, mas a gente opta muito pelo menor preço, né? Ou seja, compensa mais, principalmente com álcool. Vendo que agora o governo deu essa possibilidade de reduzir o preço e a gente abastecer com álcool, então não tem outra escolha. Eu, na minha opinião, procuro o menor preço e, de preferência, o álcool, né? Os valores recolhidos com o novo ICMS serão destinados a um fundo para segurança pública. Isso porque a arrecadação do Estado poderá aumentar para a ordem de R$ 50 milhões por ano. Ao lado desse projeto de lei, foi encaminhado um outro projeto para pegar parte do ICMS do álcool e da gasolina e destinar o fundo de segurança pública, que é uma das prioridades do governador Wellington Dias. A gente está vendo esse esforço dele em reduzir o índice de homicídios, de latrocínios, de roubos de carro, de roubos de assaltos, né? E para isso precisa, certamente, do aumento do efetivo da polícia e do melhor equipamento das nossas polícias. Obrigado. Obrigado.